Graças a Deus, os é dado novamente a oportunidade e a chance de incorporar na tua sabedoria, na tua vida, no teu dia a dia, esses preceitos da humildade. Como já dissemos, o ritual não é somente uma ação de lavar os pés, de usar a água. Ele vai muito além, pois ele transforma, ele traz do coração as formas de que você precisa para que a sua sabedoria possa entender o que de fato é esta virtude da humildade. Um lapso desta qualidade, você consegue resolver muitos problemas da sua vida. Você consegue prover a mudança que você precisa, que não está fora e sim dentro de cada um de vocês. Essa virtude vem como um presente do Cristo para que vocês possam ter mais ferramentas, mais subsídios e conhecimentos para melhorar a sua caminhada e a sua estada enquanto encarnado aqui na terra. Quando Cristo, em um dos livros que foi escrito, disse o reino dos céus é dos humildes, isto é devido a forma que essa virtude implica nos valores que o ser humano começa a exprimir quando entende este conceito. A insistência, a repetição em forma de vocês aprenderem a virtude é justamente uma visão crística, universal dos bons espíritos para que cada um se eleve, para que cada um consiga perdoar, para que cada um consiga enxergar o seu erro e assim dar os passos nas verdades universais que precisa ser manifestado na existência de cada um. Esta virtude propicia a você um desenvolvimento, uma compreensão maior, até mesmo desses orbes espirituais da sua própria sensibilidade e da sua mediunidade, pois sem humildade nada se aprende. Você não se abre, você não se expõe às boas energias e à sabedoria do Cristo, dos bons espíritos e de toda esta falange, de toda esta logística espiritual que existe e que vem aqui de magnetismo presente trazer a vocês essas informações, os pacotes de despertar que cada um precisa, a cura da alma que cada um quer levar, mas por falta da virtude, por falta de aceitar, não consegue ver. até mesmo em um estudo, até mesmo em uma simples leitura, você precisa ter esta virtude, pois quando você não se abre, o conhecimento não chega, logo a mudança não se manifesta, todos precisam e querem as transformações, todos caminham em busca de algo sempre melhor, mas toda esta melhoria é feita em você, é feita na tua consciência, no teu coração, para que você possa ter a condição de começar esse aprendizado novo nessa nova terra, esses eventos onde muitos acabam soterrados, onde muitos acabam desencarnando, pois chegou o fim do hora contratado por vocês, por eles, de permanência aqui na terra, as pessoas sem a humildade não conseguem entender nem conceber esses eventos, a terra é um grão no braço de Órion, um pequeno ponto na tua galáxia via láctea, existe muito aí fora, mas a falta de humildade prende vocês nas suas crenças próprias longe das verdades universais, longe de uma visão ampla, infinita, de mundos, planetas, orbes, colônias, dimensões diferentes e aparentes, é só olhar para o céu, é só você pesquisar a respeito do espaço e do que existe fora aqui da terra, toda essa subjetividade traz essas verdades para que você possa refletir e entender que às vezes o mal não é exatamente uma manifestação dos maus espíritos e sim uma propagação dessas energias os quais querem fazer a transformação querem fazer o resgate querem a mudança não só de vida não só de espaço não só de casa de pessoas mas uma mudança de orbe todas essas manifestações estão só começando na terra estão só iniciando essas transformações físicas e metafísicas que cada um de vocês são responsáveis pois cada um vibra cada um tem a sua luz por mais ínfima que seja tem a sua luz e vocês formam uma massa crítica em pensamentos em angústias ou em positividades ou em consciências de forma a influenciar no magnetismo geral da tua terra esse magnetismo produz influências na manifestação dos teus climas dos teus eventos naturais então cada um que aprende a ser mais humilde pode representar um ponto positivo e até uma parada de uma transformação que poderia ser mais abrupta que poderia ser de uma forma mais agressiva procurem ter esta consciência cada aprendizado cada sabedoria colocada no coração e no teu cérebro sináptico você provoca novas ligações ligações estas que produzem condução elétrica e geram campos isto é científico não é espiritual e vocês são assim as coisas espirituais estão dentro do coração estão na forma de vocês experienciarem a consciência nova que vocês vão tendo experienciarem o ser diferente mais consciente mais sábio caminhando aqui na terra vocês se magoam muito fácil vocês ficam tristes muito fácil nós entendemos nós respeitamos mas se vocês aprendem a humildade vocês não sofrem mais vocês compreendem percebem que a mudança que precisa ser feita não é no outro não é no lugar a mudança é em você só em você que Deus bendiga a todos graças